Eu vejo que alguém bater ou fizer alguma coisa, você vê se a pessoa tem razão. Às vezes ela até tem razão e ela é grossa, tá? E aí tá errado, você grossa, eu vou falar com ele. Mas o que eu preciso? Eu preciso que você não chore mais. Você quer ser militar, você quer fazer coisas grandes. No militarismo, filho, é pior. Na Résia é pior. Os esporros são muito doídos. Então, se você chorar, vão te dar de fraca. Se te der de fraca, vão fazer pior ainda com você. Você vai prometer pra mim que quando tiver uma briga aqui dentro, ou quando alguém te der uma bronca, que for autoridade, você fala assim, não tenta nem justificar se a pessoa não quiser ouvir na hora. Você fala assim, tá bom, eu errei, desculpa. Olha, esse macete é foda. Repete comigo, tá bom, eu errei, desculpa. Tá bom, eu errei, desculpa. Aí depois você chega pra ele e fala assim, pô, Tiago, você vai pegar mais intimidade com ele. É, tem razão, eu tinha que manter a porta aberta. Só que, poxa, maneira um pouco na hora de falar, eu sou muito obediente e tal. E aí vai estar sempre certo. O que eu quero prometer? Eu quero que você prometa pra mim que você não vai ficar chateado. Tá bom? Eu vi a nossa, você lá, se despedindo. Como foi que você fez um vídeo no shopping? Então, você tem grandes coisas, a gente vai fazer grandes coisas aqui. A gente tá montando, você já montou o seu plano? É. Então, já montou o seu plano, a gente vai fazer direitinho, você vai cair pra dentro, vão ter muitas horas. Eu te falei que se você tiver desempenho, eu vou te dar de presente a sua ida pra você fazer a prova. Eu confio em você. Você é uma das aqui que olha assim, que a gente sabe que vai dar certo. Então, promete pra mim que não vai chorar mais. Tá? A gente tem que ser forte. Na vida, a gente tem que ser forte. Tem gente que perde pai, tem gente que perde mãe. Tem gente que fica sozinha no mundo. Você tem que só ser forte. Promete pra mim? Então, dá um sorriso. Você sorrindo é mais bonita que chorando, chorando. Então, vai. Tô.